Fala galera, firmeza, Chapaxi aqui traz mais um vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Vida de Jovem, tava deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos galera. Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e não se esqueça de me seguir no Instagram, mano, é arroba o Chapaxi, beleza? Bora pro vídeo então, meu irmão. Caramba, parça, na moral, mano. Mais um dia aí, tá ligado? Nem acredito que eu consegui ganhar daquele Mustang, velho, nossa. Meu rondinho ia falar pra vocês, o bagulho ferveu, hein, mano. O motorzinho fritou daquele jeito, mas também eu fiquei só em alto giro, né, mano. Deixei o bagulho fritar mesmo que é pra gente vencer, né. Eu jurava que eu ia perder porque o cara ficou na minha frente, só na frente. Aí vocês viram que ele entrou na rua errada, mano. E aí na hora que ele entrou na rua errada, ele fez a curva um pouquinho maior e eu já fiz a curva um pouquinho menorzinha. E cheguei no túnel que era o objetivo, né, mano. Então tá aí, ó. Rondão venceu, mano, Andrade. Coloquei a minha moto lá do outro lado, né, mano, que ela fica ali no cantinho, que eu não gosto de misturar junto com os veículos, né, mano, com os carros. Os carros eu gosto de deixar nessa parte aqui, né, eu deixo a Ferrari ali agora e o Rondão fica aqui, né, mano. Mas olha só, preciso fazer uma revisãozinha desse motor, né, mano. Como eu forcei ele tanto, né, mano, ele tava meses parado. Vai que danificou alguma pecinha, né, velho. Se bem que eu não escutei nenhum barulho diferente, né, mano. O bagulho tá tranquilo, mas, né, não custa nada a gente fazer uma revisãozinha só pra garantir, parça. Ó, pegou tranquilo, a bateria tá de boa. Ressuscitou a bateria, né, pra quem tá parado há mais de três meses, né, mano, sem dar a partida. Aí, ó. Bom, o que eu vou fazer, mano? Eu vou subir lá na mansão da gangue, tá ligado, mano? Porque, na moral, velho, eu preciso levar esse carro aqui lá naquele tal de Manobrax, mano. É uma coisa assim que o Alisson falou pra mim, né, que ele conhece um tal de Manobrax, que mexe com esse bagulho de motor, com a estética do carro, mexe com tudo, mano. E aí, mano, eu quero fazer aquela personalização brava, mano. Depois que eu vi aquele MX-5 lá na corrida, mano, aquele vermelhinho, com a solda torta, bonito pra caramba, com neon, xenon, tudo que é top de linha, tá ligado? Eu fiquei com vontade de fazer isso no meu carro também, mano. Então, o que eu vou fazer, mano? Como eu peguei 4 mil reais, né, mano, só no racho de ontem, eu já paguei todas as contas que eu tinha que pagar ali na minha casa, né, mano? E aí, o restante, mano, eu vou deixar pra poder investir nesse carrinho, velho. Porque onde eu parei pra pensar e cheguei numa conclusão que se eu me deixar meu carrinho forte e top pra poder correr, mano, eu vou conseguir tirar muito mais dinheiro do que eu tirei só ontem, tá ligado, velho? Então, eu quero fazer isso, eu quero ter dinheiro fácil fazendo o que eu gosto, que é correr, cara. Na moral, mano, eita, mano, esse semáforo de novo fica fechando, malandragem. E, cara, eu já tava pensando logo de primeiro, mano, meter uns bancão esportivo, tá ligado, mano? Porque esses bancos aqui, ó, eles é bonito, mas, porra, você chega nos eventos e não bota moral por ser um banco simples, né, mano? E eu tava pensando também em meter o que mais que fazer aqui, pô, umas rodas bonitas, né, mano? Dá mais um grauzinho na suspensão. Então, em questão do motor, acho que eu vou deixar por último, por causa que eu teria que mandar remapear, colocar os manômetros aqui do turbo, água, pressão de combustível, colocar o RPM aqui mais fácil. Então, ainda aí, eu vou deixar por último, que é uma coisa bem mais cara, né, mano? Colocar um galãozão de nitro, imagina só, mano, um randão com uma... Nossa, ia ficar muito louco, parça, na moral, tio. Essa semana que eu abri pra gente poder partir, que o bagulho é um pouco longe, irmão do céu, velho. Tem que pegar uma viagem boa pra chegar lá. Caralho, tio, a minha ali pagando design pra mim, mano. Sorte dela que eu tô atrasado, senão eu já logo vou pegar as ideias do contatinho dela, filho. Aí, tá dançando ali. Sabe que é bonita, mano? Não consigo ver o rosto da... Ih, caralho, é coroa, tio, tá tirando? Ó, feia, malandrão. E aí, ainda ficou jogando carro ali por cima de mim, mulher louca, parça. Eita, calma aí. Eu odeio passar nessa cidade aqui do inferno, mano. Só tem semáforo que fica fechando toda hora, mano. Se bem que já passou no jornal que esses semáforos estão com problema, né, mano? Fecha pra todo mundo, ó. Pra ninguém abre. Eu vou é cortar esse semáforo aqui mesmo. Eu não vou ficar esperando isso aqui, não. Mas se é por isso embaçar comigo, eu explico pra eles. Fala que tá tendo problema, não posso ficar esperando. Deixa eu pegar a rodovia aqui, que a rodovia é mais rápida, mano. Deixa eu dar uma escada com o rondão aqui, ver se o bichinho tá andando. Opa, 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 opa. Calma aí, tio. Pior que você já vira se cair, ó. Pra não bater no meu carro. Aí é só, meu parceiro. 130. Caralho, cuzão. 140. 150. Ué? 108. Nossa senhora, velho. Vou voltar pra cá, sair costurando todo mundo aqui, que a gente é daquele jeito, tá ligado? Opa. Na moral, velho, aquela corrida de ontem foi sensacional, velho. Eu acho que vou participar de outras ali, porque eu tô sem maldade. Eu fiquei sabendo que tá tendo uns rachos ali naquele túnel, velho. Túnel lá atrás, velho. Que os caras se encontram depois da meia-noite, tá ligado? E é só na vira, mano. Só carro top, velho. Só carro do estilo extenso, tá ligado? E eu achei interessante esse tipo de carro, mano. Passar os rachinhos aí, cabuloso demais. Nossa, que mulher linda, cara. Opa. Olha aí, usa óculos e tudo, velho. Tudo bom, moça? Já não dá nem moral pra mim, olha só. Olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus do céu, viu, mano? Pena que você não quer nada comigo, porque você é muito linda. Vem aqui, Nili. Ai, eu sou comprometida. Ih, cara, é comprometida. Desculpa então, viu, mano? Desculpa, desculpa, viu? Ah, mas ela é muito linda. Se não fosse comprometida, malandro, senhor, irmão. Ia dar ideia fácil. Bom, deixa eu contar aqui. Esses caras aqui só sabem andar 20 por hora, mano. Eu gosto de andar mais de 100, pô. Aí, acho que é aqui. A última vez que eu passei aqui pra poder visitar o Alice era mais ou menos aqui, ó. Aí, aqui mesmo. Aquela mansão ali gigante, cara. Vamos ver se os caras tá lá, né, velho? Torcei pra estar lá, porque eu nem liguei pra avisar, porque eu não tinha o número deles, mano. O Alice esqueceu de me passar, pô. Pô, eu sinto até vergonha de chegar com esse carro aqui, mano. O carro todo simplesão. Esse cara é cheio de carro personalizado ali, tá ligado? Cheio de carro mexido, mano. Desligar a nave aqui, né? Aí. Deixa eu ver se esse cara tá aqui, né, mano? Deixa eu bater palma aqui, velho. O que é, rapa? Opa. Tem gente aí, ó. Eu escutei. Ô, mano, tudo bom? Ô, beleza, cara? É eu, mano. Adriano, amigo do Alice, mano. Não sei se você me conhece. Acho que você não conhece, não. Você conhece, né, mano? E aquele amigo do Alice, o Adriano Braço? Adriano Braço, é ele? Não, Adriano Braço? Não, Adriano Dias, mano. Chamaram o mecânico? Aí, ó. Aí, ó. Entre, entre. Pega o seu carro e entre, mano. Opa, vamos entrar aí. Quem é? Vai deixar o cara entrar assim, na tua hora mesmo? Calma aí, mano. Eu sou a parceira do Alice, mano. Conheci o... Ah, é? Eu já estou lá atrás aí, mano. Entrei, entrei. Fica à vontade aí, Daniel. Bem-vindo aí à mansão. Opa, valeu aí, mano. É nóis, hein. Rapaz, o carro está na nave, mano. Acho que ele esqueceu de colocar o capô do carro, né, velho? Está tudo para fora. Olha, os caras já falando do capô aí, mano. Não sabe de nada, inocente. Ô, quem foi que falou do capô aí, mano? Foi isso aí, ô? Ô, doidão, seu capô está... Espera aí. Não, mano. É acrílico, cara. Isso, doidão. É acrílico, cara. É acrílico aí, para ele mostrar o motorzão, mano. Isso, doidão. O que esse cara fez com esse carro aqui, doidão? Que isso, maluco. Deixei chave do bagulho, mano. O motor está bom, o motor está bom, cara. Eu pensei que era o mecânico que a gente estava esperando ali. Mecânico? Não, não. Que isso, cara. Na verdade, é mais ou menos relacionado a isso que eu vim aqui na casa de vocês, tá ligado, mano? É que é o seguinte... Mas aqui ninguém entende de carro, não? Não, não, não. O que mexe um pouquinho é o Alisson. Não, não, deixa eu falar aqui, mano. Primeiramente, bom dia para vocês aí, certo, mano? É nóis, cara. Bom dia, mano. Bom dia, mano. É o seguinte, eu estava conversando com o Alisson, mano. Onde eu participei de uma corrida, tá ligado? Eu corri contra... Qual carro que foi? Foi uma BMW M4, se eu não me engano. Agora eu não lembro, mano. Eu corri aqui na marginal ali, tá ligado? Perto daquele aeroporto ali, mano. E... Aí eu ganhei, entendeu, mano? Só que eu vi um carrinho lá dos caras mexido. Era um Mazda MX-5, se eu não me engano. Rebaixado, carro só rodando na torta. Bagulho bonito, cara. Aí o Alisson falou para mim que ele conhecia o tal de Manobrax, que mexe com esses negócios aí, tá ligado? Mano... Lord Manobrax. É o melhor mecânico que existe na faculdade. É mesmo? É, meu parceiro. Então, aí... Tu pode colocar o carro. E aí, cara, foi mesmo? E aí, cara, o que aconteceu? O Alisson falou que ia me levar hoje, só que ele teve uns imprevistos, né, mano? Ele teve que dar uma saída. E aí ele passou para eu vir aqui, entendeu? Conversar com vocês, que você... Ele falou que vocês me mostrariam de cara o que ele faz, onde é o local dele, tá ligado? Tá precisando de alguém para ir lá contigo? Eu tô precisando, cara. Eu quero mexer nesse carro aí, nesse Honda aí. que você pode ver que ele tá simpulizado, né, mano? Entra no carro aí, vai. Oxi, oxi, oxi. Eita, pô. Entra no carro, vai de carona, hein, mano. Não, vai. Se você for caindo, você entraram, mano. Tô brincando aí, pô. Tô brincando aí, pô. Não, tá se voando. Se quiser ir no jet, pode ir, cara. Mas não, porque você já tava mesmo. Aí, mano, na moral, mano, o Brax, mano, o Brax é o melhor mecânico, velho. Melhor mecânico, tá ligado? Mas ele faz o trampo certo mesmo, velho? Segundo, segundo, segundo. Segundo? Porque quem é o primeiro? É, eu. Ué, mas você falou que não era mecânico aqui. Ô, Adriano, ô, Adriano. Eu só tô brincando. Que foi, mano? Esse cara aqui deixou um carro automático morrer, mano. Mentira, mentira. É, o carro não era automático, não. Vamos lá, mano. Vamos lá que eu te levo lá no Manobrax, entendeu? Não, demorou, pô. Eu não sei o que você quer fazer, mano, mas eu tenho certeza. Se você chegar e falar bem assim, faz do seu jeito. Eu tenho certeza que você vai gostar, mano, do resultado final. Será, mano? É porque quando você pode... Ó, eu quero o cara que manja na pintura, tá ligado? Eu quero deixar o bagulho topo, velho. O que é isso? O que é isso? Mano, é porque você não viu a foto... A foto do meu... Os caras não ficam de rosa. Cala a boca! Rosa não, você é louco? Rosa não, fica feio, mano. Você não viu a foto do meu Dodge Charge ali quando eu peguei e levei o Manobrax, mano? Ele deixou o carro ali, ó. Aqui, ó. Chega aqui pra você ver, ó. Chega aqui, ó. Caralho, você tem um... Caramba, que máquina é essa, tio? Ele deixou... Parece que saiu da loja agora, não parece? Não, tá zero o seu carro, mano. Você comprou daqui a o quê? Anos 70? Pois é, ele tinha praticamente só a carcaça, mano, quando eu peguei. Mentira, mano. Só a carcaça. Aham. Mano, o Manobrax faz um trabalho muito bom, mano. Muito bom mesmo, tá ligado? Olha só, o carro tá zero, 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 mano. Pode mijar aqui, ó. Aqui nessa roda aqui, ó. Pode mijar aqui, ó. Ih, rapaz. Vai mijar na roda do Brabo, né? Você quer ir lá que horas, mano? Ué, vambora agora, mano. Quanto antes, melhor, tá ligado, mano? Eu quero deixar... Eu não sei quanto tempo demora pra mexer nesse carro, né? Porque eu quero trocar as rodas, mexer no motor, mexer na parte interna. Fazer tudo que o carro tem que fazer, tá ligado, mano? Pra deixar ele numa estética boa pras corridas, mano. Tô ligado, tô ligado. Eu vou lá, mano. Vou lá que, tipo assim, dá uma moral a mais, tá ligado, mano? O Brax, ele que... Eu vim pra cidade, ele que me patrocinou nas corridas e tal. Então a gente tem uma amizade muito... Ah, ele mexe com parceria também, mano? É, eu vim pra cidade, mano. Comecei a correr, tá ligado? Logo... Quando começou isso tudo, mano. Isso tudo. Aham. Ele me patrocinou nas corridas, mano. O Brax foi uma amizade lá forte, tá ligado? Não, demorou. Vambora, se eu conseguir fazer um desconto... Quem tá me chamando? Tô doidão ali, ó. Ô! Vem cá, se liga. Será que não fica vibrando, não? O que você fala? Não, mano. Ele é apropriado pra isso. Ele é reforçado. Ele é tipo uma lata, tá ligado? Você pode dar uma batidinha aí pra você ver, ó. Ele é tipo uma lata, só que... Isso não quebra não, doido. Se bater muito forte. Quebra nada, mano. Você ainda tem aquele taco lá de visbo? Não, 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 não. Ainda não, né, pô? Deixa eu pegar ali e ver a mão. Não, não, não. Você não vai bater? Não, calma, tá ligado? Ah, calma, tá ligado? Deixa eu ir lá então, mano, rapidão. Vai lá, vai lá. Prazer, ó. Prazer conhecer vocês aí, mano. Prazer aí, moleque. Valeu, mano. Prazer aí, velho. É nóis aí. Valeu, hein, mano. Tô junto aí, valeu. Volte sempre aí, velho. Opa, é nóis, filho. Vem aqui, cachorro. Vem aqui, vem aqui, vem. Eita, cachorrinho ali é bichinho louco, hein, mano. Deixa eu dar a meia volta aqui, né? Calma aí. Aê, mano. O cara vai deixar esse carro aqui pesado, mano. Pelo jeito, os caras entendem mesmo, velho. Ainda mais o TJ ali que tem aquele... Nossa, tem uma máquina ali de gigante, mano. Logo um Dodge é um monstro, velho. Passar aqui nesse portão, aquele emborrachado por fora, né, mano. Aí não risca o carro. Bom, deixa eu seguir aqui o TJ, né, mano. Nossa, mas também só tem carro louco, hein. Tem aquele Dodge ali, se eu não me engano, anos 70. Tem essa Z4 aqui, só não sei qual ano que é essa Z4. Mas parece que é conversível também, ou não. Perguntar pra ele depois que chegar lá na oficina, mano. Bonita demais, velho. Será que ele aposta racha com esses carros aí também, mano? Aí, mas acho que a gente tá chegando. A gente já rodou demais, cara. Até agora nada, tá ligado? Nossa, tava pensando em meter uma câmera aqui também, mano. Acho que vou comprar uma câmera pra deixar aqui no painel. Mas quando for postar os rachos, eu consigo filmar, velho. Aí eu lanço... Ô, tá maluco, rapá? Cara louco, tio. Não consigo filmar e deixar... E postar os rachos na internet, velho. Acho que vou fazer isso daí. Caramba, mano. Que oficina gigante é essa, tio? Na moral, velho. Na moral, olha só. O tamanho desse negócio aqui, velho. Opa! Cara, é bacana, velho. Gostei. Já logo de início, já gostei dessa oficina. Toda personalizada. Mano, que oficina braba é essa, tio? Grande, né, velho? Nossa, gigante, velho. Gente, gente, gente. Paga esse cigarro aí, filha da puta. Paga esse cigarro aí. Eu já falei pra tu. Paga essa merda aí, rapaz. E aí, pessoal? Tudo bom? Ô, beleza. Tudo bom, hein? Então, mano, o Brax aí, como sempre, né? Tá resolvendo coisas fora daí. Entendeu? Entendi. E eu que tô aí no movimento aí, beleza? Prazer aí. Mecânico Souza. Tudo bom aí, cara? Ô, beleza, mano. Eu sou o Adriano, tá ligado? Adriano Dias. Prazer aí. Você deve ser o TJ, né, rapaz? Cabelinho branco e tal, BMW, já é muito conhecido aqui na casa. Perfeito? Rapaz, tá uma galinha aqui dentro, mano. É, essa galinha é braba usada. Cheguei, cheguei, Adriano. Cheguei e falei aqui, mano. Ah, beleza. Ô, parceiro, é o seguinte, mano. Eu tenho esse Honda Prelugia aqui, tá ligado, velho? Honda o quê, rapaz? Honda Prelugia. Ah, perfeito. Aquelas antigas, hein, rapaz? Espanheirão na zona aqui. Cara, você tá andando sem capô, filho? Não, é o capô de acrílicos aí, mano. Aqui é capô de acrílico, burrão. Esse aqui eu conheço aqui, ó. Tem um primeiro que faz esse serviço aqui também, viu? Lá no interior da cidade, rapaz. É que esse carro aí eu mandei fazer, tá ligado? Esse capô aí, mano. O bagulho foi um pouquinho caro. Mas deu certo. Entendi, é caro mesmo. É caro mesmo essas coisas. Ó, eu vou te falar, cara. É o seguinte, eu tenho esse carro aí, esse Prelugia, que tá meio rebaixadinho, né? Tá com umas rodinhas de corrida meio feia, né? E eu queria deixar ele personalizado. Não sei se você conhece aquele estilo Stense, mano. Você conhece? Stense? 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 Eu tenho mais ou menos a ideia, mais ou menos, do que tu tá falando, rapaz. É, que as rodas são largona, tá ligado? São meio tortas, assim. O carro rebaixado. Você deve saber mais ou menos o que que é, né, mano? Tô ligado, tô ligado mais ou menos o que tu quer. Tu quer dar um jeito aqui nessas rodas aqui, né? Fazer uma coisa diferente, né? Isso, quer fazer um bagulho diferenciado. Eu quero tirar esse aerofólio gigante aqui. Quer colocar um rasinho, né, mano? Mais baixo. Quero também pintar ele, se for possível. Pintar ele... Deixa eu pensar numa cor chamativa aqui. Essa rapazera gosta de pintar de rosa. É pra pintar de rosa? Não, não. Deus me livre. Falei, mano. Falei. Dá uma olhadinha aqui, rapidão aqui, ó. Quer tirar o aerofólio, mano? Quero, mano. Quero pôr um outro aerofólio mais baixinho, tá ligado? Que fica mais bonitinho. Bota feio. É, vai dar pra fazer isso aí tudo de meio, viu, rapaz? Agora eu vou precisar que tu me dê uns... Três dias aí. Três dias? Ah, não. Você pode ficar... Quanto tempo você achar necessário, tá ligado? Que depois... O que eu vou fazer? Depois que ele ficar pronto de sua parte... Pode ser. Ah, eu quero pôr os bancos de concha, sabe? Esse banco de corrida que os caras utilizam hoje em dia? Pode deixar, pode deixar. Com cinto que prende o peitoral todo aqui, mano. E é isso, mano. Se for necessário aí, se for possível, fazer esse trampo aí. Quanto você acha que vai ficar mais ou menos também, né? Deixa eu entrar aqui no carro rapidinho aqui, pera aí. Beleza. Esse cara manja mesmo, né, mano? Ele manja, pô, manja. Aí, ó. O pagamento vai ser aquela... Aquela maneira... Uma coisa é pra você, outra... Mas é pra mim mesmo isso aí, pô. Ah, é pra você o serviço? Ah, tá. É pra ele, mano. Eu só tô dando as dicas, tá ligado? Da estética só. Ah, que tá parecendo que o carro era seu. Não, não, não. Não é que ele dizia. Depois você vê aí, depois você vê aí que na forma de pagamento eu converso com o Mano Brax lá, beleza? Pagamento é com cabeça de mostarda aí, rapaz. Eu só faço aqui as modificações. Da hora, mas então... É por conta do meu cabelo. Mas se o cabelo é assim, você mandou pintar, cara? É, eu pintei. Cabelo assim, barba de outra coisa. Pintar toda a mão. Ah, não. É porque eu sou diferente, né, mano? Meu cabelo é de uma cor e a barba de outra. Mas eu não pinto não, tá ligado? Ah, minha é pintada, meu. Ah, só pintada. Eu pintei por conta de aposta. Ai, rapaz. Quer apostar que seu carro fica por outro em uma semana? Não, não. Que isso, que apostar não, velho. Por semana o cara falou três dias, pô. Mas ele falou que não tem problema. Rapaz, olha os prazos aí que tá dando aí, doidão. É três dias pra entregar, meu irmão. Vai ser três dias aqui, ó. Rapaz, mano. Três dias a gente faz, entendeu? Beleza, então. Tudo isso daí que eu falei. Só mais uma coisa aqui, ô senhor Adrian. Só mais uma coisa aqui. Falei. Tô vendo aqui nos itens aqui, tá faltando estritor de incêndio no seu carro, perfeito? Não, beleza. Pode colocar, cara. Não, mas isso daí pode usar. Ah, mas é bom, viu, cara. É bom colocar porque ontem eu postei um racha, mano. Na moral, não acuparei o racha, mas o carro tava fervendo de um jeito, mano. Que vai que pega fogo. É bom colocar no estritor. Pra mim, nada aí do TJ aí, pessoalzinho aí, ó. Eles tem que ter esses institutos, essas coisas. Porque é segurança, né, rapaz? Outra coisa que eu ia falar pra você aqui, ô garoto. É, eu tô vindo aqui, entendeu? Vai sair um pouquinho salgado esse valor, viu, rapaz? Logo adiantando pra você aí. Não sei se cabelo de mostarda falou, mas vai ser um pouquinho salgado, entendeu? É, mas salgado quanto, mais ou menos? Não, eu falei que eu ia pagar, não. Eu falei que eu vou... Ele quer na forma de pagamento, tá ligado? Faz o serviço. Faz o serviço que depois a gente resolve com ele a forma de pagamento, beleza? Você vai passar pra ele tudinho que você usou, tudinho que você gastou e a mão de obra, entendeu? Perfeito, então. Vou passar o orçamento de dinheiro e vou mandar pelo celular de vocês aqui. Você pode passar o número aqui. É o número mesmo, né, TJ? É, mesmo número, mano. É, manda pro TJ pra você mandar pra mim. Ó, é o seguinte, cara. Aqui, te falar. Se eu gostar do serviço, eu vou trazer de novo o carro depois pra vocês poderem mexer na parte do motor, tá ligado, mano? Ô, Adriano, uma coisa que tu pode ter certeza, rapaz. Quem volta aqui, nunca mais vai embora, rapaz. Ó, essa eu quero ver, mano. Essa eu confiei, mano. Não é quem entra aqui e nunca mais vai embora? Ih, rapaz. Tá liberado aí, viu, rapaz? Tá liberado. Vocês dois aí, viu? Beleza, hein? Valeu aí, cara. Obrigado, hein? Vamos embora, vamos embora, mano. Ô, você me dá um arrasto, mano? Claro, pô. Entra aí, entra aí. Caralho, eu vou andar numa Z4. Nunca entrei numa Z4, hein, malandro? Aí, mano. Caralho, é isso? Fala aí, mano. Contar um bagulho aqui pra você aqui, mano. E aí. Deixa quieto, hein. Qual que é o B, ó? Você tá postando corrida direta aí, né? Então, cara. Eu comecei faz pouco tempo, que é o seguinte, cara. O cara que eu trabalhava, ele deixou na mão, né? Até que eu fui preso e tal. Mas agora, eu só entrei numa corrida ontem porque eu precisava de dinheiro pra poder pagar as contas da minha casa. Senão eu ia me ferrar, tá ligado? Aí eu peguei um dinheirinho bom, aí paguei e trouxe o carro pra mexer. É o seguinte, mano. Eu vou criar um evento, tá ligado? Que de corrida, mano? É. TJ Racing. Mas vai ser só... Mas que tipo de carro vai ser? Pode ser qualquer tipo de carro? Qualquer modalidade. Arrancada, drift, corrida normal, tá ligado? Tô gostando, hein, mano. Me fala mais sobre isso aí. Tipo assim... Tá ligado que a nossa galerinha lá vai ter tipo um privilégio, né, mano? Tô ligado, tô ligado. É, mas eu falo que eu não sou da parte de vocês, né, mano? Não, pô. Tá com nós, tá com nós. Porque é o seguinte... Tá ligado que a maioria que entra aqui nessa cidade aqui, mano, vem arrumar confusão, vem querer ser nosso inimigo. Não entendo o porquê, entendeu? Às vezes nem tem motivo. Ah, você me contou isso aí, mano. Você me contou. Pois é. Às vezes nem tem um motivo. Mas você já chegou aí com amizade e tal, tá com amizade com a galera. Pode ficar tranquilo, mano. A nossa galera vai ter aquele privilégio e tal. Não que vai ganhar a corrida de propósito, mas vai ter aquele privilégio de moral, tá ligado? Vai chegar num evento com moral e tal. Não, tô ligado. Não, pode parar. Eu vou criar esse evento, mano. E tipo assim, eu sempre quis organizar essas corridas. Chamou na traseira do carro ali, peraí, mano. Chamou? Chamou. Então começou a estar lag pra caralho aqui, velho. Repara seu carro com a sua frente ficou tudo amassado. Pra mim, eu nem passei perto. Eu sempre quis, tá ligado? Criar uma parada assim de corrida, essas paradas assim. Com o seu nome ainda vai ser bem chamativo, hein, mano. É, pô. Tem um tempão que eu tava com essas ideias aí, mas agora vai dar certo, mano. Agora vai dar certo. Pode parar, não. Demorou, filho. Tá ligado? Então eu só vou arrumar o local, mano. Aí eu te passo tudo certinho que a gente vai lá, aposta as corridas. Tipo assim, já pensou, mano? Todo final de semana aí você aposta umas três corridas, cada uma valendo 500 e mil conto. Você vai ficar de boa. Você não vai precisar nem trabalhar. 500 mil real ou 500 mil dólar? Não, 500 ou mil conto, tá ligado? Ah, tá. Nossa, bagulho. Vai ficar de boa, mano. Não vai precisar nem trabalhar. Só final de semana você vai apostar umas corridinhas. Caso você ganhe, né, mano? Você pode apostar. Você pode perder e pode ganhar. Tá certo. É que tipo assim, eu me garanto, dependendo da corrida, quando eu olho assim, eu falo que me garanto. Mas dependendo do carro que for competir aí, fica mais embaçado, né, mano? Igual ontem, onde eu postei contra a BMW, eu fiquei meio em choque, mano. Falei, porra, é uma BMW, né, mano? É uma BMW, BMW, tem motor, né, velho? Tem motor, só que graças a Deus eu consigo ganhar, né, mano? Mas é isso aí, velho, daquele jeito, né, mano? Tô ligado, tô ligado, mano. Mas vambora lá. Vamos partir, me leva lá, mano. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma